olá pessoal é um prazer estar com vocês agora vou demonstrar para vocês esse programa completo capacitação e aperfeiçoamento em business on certo para quebrar um pouco o gelo nós vamos iniciar com a minha apresentação né vamos apresentar vocês né às vezes agradeço pela atenção meu nome é alex pimentel eu sou analista de sistemas de trabalho com rp sistema de gestão há mais de 20 anos já fiz muita coisa nesse durante todo esse tempo ainda dá para descrever tudo mas dizendo assim eu sou muito bom na modéstia à parte então tem um site do grandes projetos que já está anual desde 2004 né já foram mais 2.700 alunos aí nós temos alguns dados no telefone de contato é 303 alunos 69 cursos 1.739 aulas talvez como você veja esse vídeo nós temos mais aulas né e embora eu tenha conhecimento em outros rp eu me dediquei mais com a área do sap né que é uma área que demanda muito treinamento pois é muito extensa né e é isso certo então voltando aqui sobre a apresentação da formação né é do da formação de business on nós vamos assim dizendo passo a passo explicando pra você entender entender o processo né e no final a gente vai fazer uma apresentação da nossa proposta né pra assim dizer a gente vai ser o mais breve possível porque tanto eu com você nós temos pouco tempo né mas o objetivo possível então explicar pra você passar né é o funcionamento desse mercado é a nossa proposta esse treinamento certo então se você tiver fazendo um curso superior uma pós está procurando estágio procurando emprego uma melhor qualificação então você vai se deparar com o seguinte o gestor lá de da entrevista é o responsável que eu vou te perguntar você sabe essa p e aí vai se vai de repente dobrar a língua né dá uma risadinha ou sei lá ficar mudo né porque é te vai explicar mais na frente setenta por cento setenta por cento setenta cinco por cento algum tom do sair né do pib brasileiro é gerado pelo sistema sap ou seja tudo que passa pelo brasil né comércio do serviço governo é gerado é passado por alguma forma né pelo sistema sap então mesmo se você fizer a fiz uma pós eu fiz um curso superior tô fazendo de repente então se vai se deparar nisso aí e aí eu faço a seguinte pergunta que tipo de profissional se esquece esquece que é profissional que toda a entrevista chega na entrevista e fala não sabe ou tem conhecimento limitado e aí você vai perder a oportunidade ou de repente você vai falar já trabalhei na empresa o pessoal me ensinou lá duas transações duas operações ou era faturista eu tirava o pedido e aí se está tentando outra vaga lá de repente gerente não vai né eu tenho que dizer o seguinte aqui eu tô sendo bem claro bem objetivo né para você não tomar seu tempo você não ser iludido porque nesse mercado tem muita informação desencontrada eu quero te explicar o que acontece então o mercado ele até nesse ano até 2015 mudou completamente tão profissional hoje que se destaca é o profissional que dizendo assim sabe tudo né mas o profissional que dizendo assim que sabe além do que o mercado normal exige né e a nossa proposta é que você venha ser chamado do cara da garota do sap ou seja tudo que precisa lá dentro do sistema ele não vai chamar lá o tirador de pedido o cara que só lança nota do financeiro ele vai chamar você e depois vai chamar esse cara ou se tiver alguma restauração esse cara vai ser mandado embora o cara só sabe tirar pedido e gerado financeiro e você vai ser mantido né se você também não tiver uma promoção certo você você sabe apenas alguma coisa só sei alguma operação só assim assim por alto você na primeira oportunidade de reestruturação da empresa vai se mandar embora a nossa proposta que você realmente seja realmente capacitado certo e também pare de perder oportunidade né que a gente já chega de toda entrevista e dizer que não sabe 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 né ok então nós vamos continuando aí com a apresentação agora eu vou explicando passo a passo aí eu devo que que a empresa sap até o processo de da nossa proposta aí então o que essa pensa ter o s&p né o sap s&p inglês né o s a pena de falar muito essa p é uma empresa alemã que ela é líder mundial em rp né ou seja como se fosse uma coca-cola dos rps ea sede aí você tá vendo a foto ela fica localizada na alemanha né ela tem um sistema de todo tipo não tem sistema de pequena empresa média grande e ter logística petróleo indústria governo área médica banco e nesses mais de 20 anos né 73 é 40 mais 40 42 anos né que foi a fundação ela tem mais de 160 mil clientes né e praticamente em todos os países né e o crescimento no brasil né em média de 20 por cento ao ano ou seja cada ano até 29 20 por cento novos clientes né sistemas mudam é tem mais recursos uma série de componentes né e tudo isso demanda a gente operar né só que tem um detalhe bem grande aí que a empresa pela empresa alemã conhecida como uma das mais fechadas do mundo e que você só vai fazer curso nas academias o pagando bem caro né 45 mil tem curso que custa 39 mil reais é dar uma boa faculdade um bom carro um curso apenas aí nós temos aí ideia né a gente fala 70% do PIB brasileiro aí que que 70% do PIB brasileiro né são todas as empresas né pequena média grande governo né e ONGs que utilizam o sistema SAP por trás das suas operações então é muitas vezes é uma alex é uma franquia lá é uma ONG tem uma SAP lá por trás ninguém tá lá de boca de gerenciando lá de de cabeça né dizendo assim talvez eu vejo alguns cursos por aí pessoal dando um curso de gestão não mostra nada de sistema ou até mesmo se você faz alguma faculdade ou apoia-se e eu tô fazendo mais uma no meu currículo né tem lá sistema de gerenciamento de administração de marketing o professor lá explica lá tudo né explica lá os benefícios as vantagens do sistema e não mostra nenhuma tela do sistema né que é uma pena né então por aí você tem a ideia né da grande ganhosidade da empresa e do mercado né e aí voltando para nossa questão que eu a versão que nós vamos dar é a versão de pequenas e médias empresas que é a versão do business one certo então vou mostrar no sistema de avaliação que nós temos aqui nós vamos disponibilizar para você realizar as atividades das lições do curso certo então aqui mostrando aqui dentro desse ambiente certo ele é semelhante à versão proprietária ou seja se você for trabalhar na empresa a versão idêntica certo a diferença mais é que aqui nós temos aqui é os e compitas né que são a barra de dados de exemplo onde nós não ferimos a código é da sap né ela possui todos os módulos todos os recursos somente não gera nota fiscal e ela é todo mandando dados para receita certo mas ela possui todos os recursos inclusive a parte de administração certa a partir de configuração e ela também expõe todos os demais modos então nós temos lá finanças oportunidade de vendas vendas compras parceiro de negócios banco estoque recurso produção MRP serviço e recurso humanos certo então todos esses modos estão aqui disponíveis nessa versão de avaliação e somente é os dados são dados de exemplo né são dados fictícios né você não vai gerar realmente um dado lá que vai bater na receita certo essa versão idêntica a versão proprietária que não tem dados de exemplo que realmente né pode incluir né pode alterar alguns dados certo e esses dados a cada dois meses nós restartamos servidor né para garantir a estabilidade de todos os usuários né conforme a regulamentação da sap certo é e aqui administração certo tem a parte de configuração e essa versão do business only né ela foi adquirida pela SAP não lembra agora o ano né foi recente de 15 anos é ela é uma versão que foi criada originalmente lá em israel né só porque é pessoal judeu e israelense são muito exigente né então ele essa ela foi criada em israel e aí posteriormente foi adquirido pela SAP então ela é uma versão compacta né para pequenas e médias empresas mas não é uma pequena e média lá um o armarinho da vida né pode ser até uma papelaria mas vai ser lá tipo uma franquia é essa indústria lá bem montada bem estruturada né toda padronizadinha né não vai ser uma empresa lá dizendo fundo de quintal né então é uma empresa organizada algumas empresas preferem que essa versão esteja lá funcionando porque o a versão ssc é muito grande né essa versão a versão mais compacta que ela tem todas as funcionalidades assim dizendo do mundo sap e é tem lá a possibilidade se configurar moedas e taxa de campo né se a gente vai aprender dentro do curso é também ela é multidioma vamos aqui é configuração geral é inicialização do sistema é configurações gerais certo aqui nós temos configuração gerais é co é idiomas são se eu não me engano 18 idiomas então tem lá inglês tem alemão um hebreu japonês russo é não sei se tem chinês aqui certo mas ela tá configurado aqui para português brasil que é muito moeda muito idioma e ela opera em multi empresa também só que é necessário sair do sistema entrar novamente né tem esse detalhezinho né certo é uma versão bem completa né tem aqui a agenda aqui logo aqui em cima o calendário né um calendário né tem todas as funcionalidades da versão proprietária né ok então dá pra praticar aprender bastante né que muitas vezes o sujeito vê lá um curso de sap que não mostra nem a tela do sap então é que pode o manual também não tem nenhuma tela do sap ou tá em inglês todo o curso que tá em português né aqui o exemplo as telas né então por aqui você tem idéia é do do sistema né tem uma série de recurso né tem os recursos lá de via sms de alerta né quando tiver baixa de estoque alguma fatura anormal né então é um sistema sendo bem robusto né bem bem completo certo então esse é o sistema nós vamos ver no curso né na verdade não é um curso é uma formação né com vários cursos né cada submódulo desse aqui é um curso que é um curso de finanças é um curso de oportunidade de vendas outro curso de vendas de compras curso parceiro de negócio e por fim nós temos curso de administração que a parametrização né ou implantação dizendo assim do sistema né nós temos aqui inicialização do sistema e nós vamos ver cada detalhezinho desse aqui no detalhe da empresa e que é uma empresa que fictícia né tem aqui algum dado dados constáveis e também é o sistema também ele gera balanço certo então por aqui nós temos a visão geral do sistema na que vai ser dado na formação certo agora nós vamos aqui pra parte é do que a formação que o que eu vou ter direito a utilizar certo então é como nós tínhamos dito né curso de sap são muito raros e curso de business onde que a versão são pequenas e médias né você tem ideia no brasil são cinco milhões de pequenas e médias empresas eu não sei que mercado eles têm aí para pequenas e médias mas é um número muito grande né tem empresa de moda franquia é prestador de serviço de manutenção ducha comércio por aí vai né então é curso de business onde são muito mais raro se eu não te desconheço assim eu tô falando de coração meu outro curso semelhante ao nosso por aí que só vai encontrar academia né que você tem que ir lá presencialmente 30 dias e aqueles peças e é melhor não comentar né então nosso curso se vai ter acesso é a plataforma né é que é porque eu mostrar a plataforma é durante dois anos você vai ter acerto durante esse período né você pode repetir a lições se vai ter direito às atualizações de repente melhor alguma coisa melhor uma aula melhor um conteúdo de texto mas você vai ter direito a isso vai ter o acesso do business onde por três dias por mês a porque três dias por mês nosso acesso não conseguimos nem no brasil porque pelas normas da sap brasil você ninguém consegue essa é o acesso através da devaliação né é a gente conseguiu no custo exterior ao custo de 150 dólares por mês por usuário então a gente que quisermos fazer nós compartilhamos esse acesso dos alunos se nós fôssemos liberar todo o tempo né que o aluno sei lá acessa uma vez por semana duas né é a gente teria que passar o valor mais ou menos hoje com dólar a quatro reais batendo quatro vai tá lá quase 600 reais é isso por mês então nós temos alguns acessos e compartilhamos né por três dias né que dá um suficiente por mês dá uma praticada da pulsada no sistema né sentar com calma em casa né você também vai ter suporte na configuração do acesso se você também não alex não conseguir aqui realizar o acesso se você fala de repente se lá tá com computador no trabalho tá computador sei lá que tá um pouco lento né se a gente configura para você também sem problemas também nós temos suporte em cinco níveis né eu vou acessar aqui o site para você ter ideia né se a gente não salvar aí aqui você tem meus cursos né só que aqui os cursos que vão aparecer para você vão ser um de business one né vai lá cursos business one que aí vão aparecer todos esses cursos aí você vai fazer um curso aqui né não é somente um curso são é um pacote de curso então você vai ter acesso dessa plataforma certo esse curso aqui melhores prazo que é o primeiro nós temos a versão 2007 que vai estar disponível até o fim do ano que nós já estamos na versão 9.0 né que é a versão um pouco antiga então nós temos a versão aqui é 9.0 aqui nessa não tem sequência de curso né pode escolher qualquer curso na hora que você quiser aqui eu vou demonstrar apenas a plataforma certo e aqui que nós temos aqui nós temos aqui as aulas né você vai seguir aqui as aulas tem a duração aqui o ticket dentro né aqui explicando acesso da versão da avaliação né como é que você configura como é que você configurar acesso né se tiver dificuldade você procura ajuda ok e aqui por exemplo vamos acessar o modelo de aula aqui por exemplo que a tela e alterar o idioma certo então aqui você tem o que você tem é conteúdo ok então acessar o conteúdo de uma aula aqui é para nós porque a tela altera o idioma o que que nós temos aqui nós temos aqui o conteúdo da aula né aqui eu volto para o índice vai para a próxima aqui tem aula em vídeo né se eu apertar aqui ele vai vai prosseguir aqui o vídeo né se pode ser assim ó qualquer coisa de tipo tem um conteúdo em texto para você complementar o aprendizado é tem um quiz para você aprofundar um pouquinho o conhecimento né não sei que resposta tá aqui vou chutar aqui só pra gente vai ficar um aprendizado certo é logo abaixo nós temos aqui é o download que faz o download aqui da atividade prática né da lição se você quiser imprimir ou visualizar num um tablet né você fica fica à vontade né abri-lo aqui pra você ter ideia aqui bloquear a tela e alterar o idioma tem as telas explicando o procedimento certo como é procedimento da aula se quiser aprofundar você pode aprofundar aqui embaixo pode fazer alguma dúvida ou comentário né certo e aqui se manda enviar ela vai ser enviada como um ticket para nós certo aqui vamos voltar ao índice novamente é e após percorrer todas as aulas né vai aparecer avaliação certo aqui eu já tinha feito inteiramente a prova e na avaliação é cobrada a participação nos fóruns e as atividades práticas né que você vai fazer é dentro do ambiente do do sap né que eu mostrei anteriormente é interessante ter um segundo monitor para assistir as aulas né ou imprimir aí o manual aí você vai fazendo e salvando né e aqui você tem é aqui os cursos e vai para os cursos disponíveis né aqui no seu caso que meus cursos aqui tá outros cursos mas para você vai aparecer é os cursos de business owner né vai ser todos os cursos eu vou falar por exemplo lá business owner é recursos humanos a oportunidade de vendas então aqui vai estar também as aulas né é outro ambiente cada curso tem seu ambiente próprio né é aqui sim você tem um fórum onde você participa aqui do dos fóruns do curso né cada aula também indica lá um fórum né aqui você tem um agendamento que você pode agendar algum suporte ou alguma atividade aqui se você é se você quiser conversar com a gente né tem um atendimento online funciona de sete da manhã até as 11 até as 11 né aqui tá disponível que eu tô gravando essa aula é mais normalmente disponível rapidinho aqui é aqui tem um agendamento você pode agendar aqui a conferência que essa informação do curso suporte remoto do business owner você clica aqui tudo automático né você agendar os horários aqui vamos ver o próximo dia aqui das sete das sete às onze né pode agendar aqui certo é aqui se quiser adquirir outros cursos aqui você tem é as mensagens né que você é pode postar pra mim ou interagir conosco né mas é que quando você clica aqui na na home né você tem lá o seu usuário que é o meu mas eu vou aqui mostrar o do business owner né que é que você clica aqui no curso se quiser falar comigo você fala no ticket por aqui né no atendimento estou aqui embaixo a qualquer momento né aqui você clica aqui você pega e manda uma mensagem pra mim né que aqui tá aparecendo imagem mas não apareceria apareceria a sua certo então essa nossa plataforma ela é bem simples bem funcional né aí voltando na apresentação certo então nós mostrando que a formação que você vai ter direito né e agora o conteúdo da formação certo vou mostrar algumas estatísticas porque que é toda vez a pessoa vê lá os conteúdos e acha quando tiver um mundo digitado pensa que é pouca coisa né então alguma estatística da formação então são 13 cursos atualmente né todo dia praticamente está atualizando conteúdo todo mês tem novas aulas número de aulas 4, 6, 10 aulas carga horário total de todos os cursos 800 horas é número de módulos 78 módulos né 2, 3, 4, 5 né são 78 módulos né obviamente que um curso pode ter 4 ou 5 módulos né então nós começamos a formação pelas melhores práticas onde a gente explica as melhores práticas do que é utilizado no mundo para o software né ou seja como é que você vai reduzir custo com consultoria como é que você vai trabalhar mais eficazmente como é que você vai conhecer os recursos como é que você vai padronizar algumas coisas básicas né para realmente trabalhar mais rápido e com agilidade né depois você vai ter o curso de Finanças que a gente vai explicar tudo lá sobre Finanças menu por menu item por item né praticamente todos os itens estão compostos dentro de Finanças né depois você tem lá a oportunidade de vendas onde você vai aprender a cadastrar a oportunidade o porquê da oportunidade personalizar a oportunidade né acompanhar a oportunidade de vendas que muitas das vezes o sujeito fica lá atrás do balcão e aí é não sabe porque não está vendendo né você não sei se algum gestor ou gestor assistindo essa aula né então você sabe que não funciona assim a gente o vendedor quem quiser trabalhar com venda precisa correr atrás né mapear o mercado acompanhar as oportunidades esse aqui a gente vai ver mais oportunidade de venda né isso aí que está o diferencial do curso né um dos diferenciais que a gente está proporcionando para você você vai poder trabalhar com qualquer um desses modos né você pode estudar todos os modos não tem pré-requisitos pode ir lá eu quero logo para o compras quero logo para o recurso humano sei lá não tem pré-requisitos agora a gente recomenda que você estude todos os modos né porque se você for concorrer no mercado competitivo você não vai ficar lá dizendo ah só ser finanças, só ser banca, só ser faturar não, ser todos os modos e se operar com todos aí vai ser outra conversa né vai ser chamado cara do sapo né porque tudo que for precisar lá vão te chamar lá né se tiver uma restauração você fica e como você vai estar trabalhando com o sistema para gerar negócio para a empresa ou seja, para gerar mais agilidade gerar mais oportunidade de vendas reduzir custos e tudo né você vai permanecer um profissional diferenciado né isso aqui eu estou falando com dizendo assim com um grande causa né não estou mostrando aqui de coisa aleatória então você vai ver lá compras, vendas, parceira de negócio banco, estoques, produção MRP, serviço né algumas empresas trabalham com manutenção né recursos humanos, essa parte aqui ela somente simples né que ela gera lá um espécie de um ramal né dos colaboradores tem lá um cadastro mas que normalmente as empresas elas passam isso para uma empresa de contabilidade né mas dentro do sistema aqui se não me engano em finanças né você tem lá um plano de contas que é gerado também um balanço e as obrigações lá de documentação né e a administração por fim a parte de configuração certo e vamos dar mais uma avançada agora porque estudar com vocês que não adiantaria eu falar aqui tudo isso para você mostrar depois lá um prêmio que nós fomos reconhecidos em 2013, 2014, 2015 melhor empresa de capacitação e treinamento do Brasil que não é pouca coisa mas o que nós sempre pregamos e o que eu sempre falo é o seguinte é o que paga nossas contas chama somente uma coisa né não é ilusão não é conversa se chama resultado então o resultado do nosso trabalho né que nós estamos no AD 2010 que eu passei com Júlio Batiste é que nós temos isso acho que foi não lembro agora que mês que eu tirei esse print aqui foi no ano passado eu acho hoje deve ter bem mais foram 1.700 ex-alunos né outros ex-alunos terminam o curso a gente não tem mais contato a gente localiza lá no Linkedin né então tive lá os comentários atualiza e tal né então 1.700 mensagens de parabéns no Linkedin hoje tá bem mais realmente eu já perdi a conta mas são ex-alunos que conseguiram uma promoção no emprego atual um novo emprego né aqui nesse caso que entrou como consultor mas nós temos ex-alunos de todos os níveis de cargo né desde lá que é alguém que entrou lá para operar o sistema então módulo tem consultor administrador gerente né diretivo muito pouca gente uma ou outra né mas realmente nós pregamos que o que nós fazemos para gerar resultado para você para você realmente se capacitar e estar preparado no mercado certo vamos falar agora de valores certo algumas pessoas já estão aí ansiosas né vamos falar de valores então todos esses cursos recursos o valor dele é 2.979 aí você fala assim mas Alex o salário mínimo custa 786 né não me engano agora né não falo a memória é o que eu também assisto também compro outros cursos aí no mercado né e realmente eu fico triste né quando chega na hora do preço né porque assim o nosso salário as nossas condições não são lá tão bem acessíveis né e um curso de SAP né são todos caros não adianta correr e esse curso é mais raro e caro ainda né você só vai encontrar na SAP mesmo é então a nossa proposta né não é que você fique triste lá ah muito bom só que não vou poder fazer que nós cobramos a um valor único né são 13 cursos é vou melhorar agora pra você né que nós vamos cobrar somente praticamente curso de desenvolvimento né porque como nós não temos a 100% abrindo o jogo você não tem um financiamento assim é em banco lá pra conseguir lá 100 mil, 200 mil meio milhão né é o que financia nossas operações e dizer assim paga nossas contas são as vendas do site né então não adianta nós colocarmos lá um preço lá que ninguém ou pouca gente vai ser restritivo de adquirir né então o acesso ele acessa por dois anos as primeiras vagas né a primeira turma de 1 a 100 o valor é 297 lembrando que lá no site nós temos 65 alunos se não me engano é já inscritos pra esse curso né então já tá perto de vencer isso aqui depois o valor vai aumentar certo e depois é a gente vai esperar todo mundo concluir o curso pra abrir novamente turma vai ser encerrada as turmas e quem entrar entrou quem não entrar nós temos um limite de capacidade né é é um valor único você pode pagar por cartão né pagar parcelado boleto não sei você não vai pagar nada a mais os certificados são gerados dentro do site você pode baixar lá e imprimir certo você não vai pagar nenhum valor a mais não é mensalidade não é é é valor semestral é uma única parcela né um valor único pra dois anos de acesso a todos esses cursos e recursos certo agora vamos finalizar aí pra é tirar algumas dúvidas né algumas pessoas é você pode já ter trabalhado ou não com o sistema né então vai tirar algumas dúvidas gerais né mas antes eu queria agradecer a sua atenção né por estar comigo até esse momento e aguardar mais um pouquinho já nós vamos finalizar certo e tirar algumas dúvidas frequentes que os alunos geralmente têm né então vou tirar aqui algumas dúvidas deixa eu ver aqui então onde eu faço esse curso quais horários e datas das lições então é ele não é um curso só você viu lá que ele é um pacote com com 13 cursos então cada curso tem área independente e como ele tá online né você pode assistir de qualquer dispositivo do tablet celular notebook desktop mac é no trabalho em qualquer lugar né é e você pode repetir as lições no horário e que é o dia que você desejar só que o suporte né vamos supor que você entre lá num feriado e num domingo de manhã você vai atender só que vai demorar seis horas né normalmente a gente atende tudo em tempo real mas o atendimento normalmente é até às seis horas um dia de domingo e feriado mas demais dias em tempo real ok é outra coisa também que algumas plataformas limitam não é é a quantidade de repetir a lição então repete uma lição a ver repete duas três bloqueia não as lições pode repetir uma duas três ah teve atualização você tem direto atualização é não tem problema quanto a isso certo é você pode imprimir as lições tem alguma norma em pdf eu mostrei que tem né você pode imprimir e ler num tablet é lembra-se um monitor né um monitor estendido né é que é interessante também você além de acompanhar as aulas fazer é acompanhar um livro no texto que você pode imprimir nós não colocamos livro porque nós atualizamos várias vezes duas três vezes por um manual e aí se fossemos enviar livro terias que enviar quatro livros ou seja quatro atualizações isso aí cada livro tem um custo né ele é onerar o curso né é deixa eu ver mais outra pergunta provavelmente faz é existe prova de avaliação é edição de certificado veja bem a nossa nosso certificado é o certificado de participação né porque é no Brasil só é permitido o certificado oficial SAP é pela SAP né ninguém faz se não for pela SAP isso é a redução deles e é a avaliação é no final de cada módulo né você percorrer todas as aulas você tem lá participação de fórum conta dois pontos é atividades práticas você vai salvando dando disciplina no Word e sobe lá na avaliação né mais dois pontos e a avaliação mesmo ela vale seis pontos certo se você tiver tiramento suficiente você pode repetir né porque até mesmo não temos condições de checar se você fez com consulta se tiver alguém no celular te ajudando né então a avaliação é mais para fixar o conteúdo e ter a participação né isso garante o mercado de repente ah Alex eu sou um empregador aqui eu tenho dúvida com relação a qualidade do curso online eu te digo digo o seguinte o aluno que se forma conosco ele sabe muito mais do que um aluno presencial e ele é muito mais concentrado participativo trabalho em equipe e principalmente ele é agora esqueci o nome agora ele é organizado muitas vezes nos eles estão notando que o aluno do online ele é organizado porque ele já não tem tempo ele acha tempo ali para se programar para estudar então é alguém algo também organizado ou seja a gente não está preparando qualquer um está preparando um profissional que é acima do exigido no mercado certo ok é como são suportador como tinha falado nós temos atendimento online que você atende em tempo real tem os tickets né tem os agendamentos e até aula em conferência se você tiver dificuldade lá Alex realmente não entendi isso aqui você pode agir aula em conferência né ah não consegui configurar o acerto eu tenho problema aqui no meu computador com relação aí o acesso do site você pode marcar aí suporte remoto ou aula em conferência que até nesse nível nós damos suporte né então talvez alguns alunos tem lá o histórico é de 100 suportes 200 suportes então realmente o curso demanda muito suporte você não vai ficar dizendo que não vão te deixar na mão certo deixa eu me ver aqui mais alguma pergunta frequência que o pessoal faz aqui é deixa eu ver aqui é existe alguma versão do business one para download é onde é que eu encontro alguma versão de avaliação de estudo você não vai contar lugar nenhum no Brasil eu estou logo te avisando então no Brasil a SAP ela limita só quem compra o software que tem direito ao acesso né e a versão de avaliação somente as consultorias e a SAP mas como isso é centralizado na SAP a SAP não liga para ninguém ponto final o nosso acesso nós conseguimos após três anos de pesquisa passei três anos pesquisando nos teve um acesso que custa 150 dólares por usuário então o que que nós fazemos compartilhamos esse acesso né aos alunos por três dias né dá para dar tempo de realizar as atividades práticas dar uma mexida no sistema e tal né mas ninguém vai oferecer acesso para você tinha uma recepção da SAP mesmo não temos como ir além disso certo então finalizamos por aqui César agradeço sua atenção de ter ficado comigo até aqui até o momento né espero te vê-lo ou vê-la no curso daí deixar o seu e o meu muito obrigado certo obrigado pela sua atenção certo hoje a atenção ela custa muito né e aí deixando aí você deve ter encucado aí porque que eu estou com esse o sim esse o sim é o TED né do TED2 aqui para te lembrar né dizendo quebrar um pouquinho o gelo é o TED ele estava trabalhando de caixa né o sujeito tinha um potencial muito grande estava trabalhando de caixa no final acabou até perdendo tudo né então nós estamos hoje né para dar um último lembrete né como amigo né que o mercado está muito competitivo ok é umas pessoas aí mesmo com o superior aí elas estão é procurando empregos mesmo procurando emprego com cargo inferior ou está achando salário muito baixo nem está achando certo então essa oportunidade para você realmente dar um salto na sua carreira né dar um salto na empresa que você for e é realmente desejo é muito sucesso para você certo realmente finalizando o meu muito obrigado e até mais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá